Queridos irmãos e irmãs, chegamos hoje no terceiro dia do nosso tríduo pascal. Recorda a vocês que no primeiro dia nós celebrávamos a instituição da Eucaristia, do sacerdócio ministerial, recordávamos o grande mandamento de Jesus, no simples gesto do lava-pés, onde Jesus nos recordava que Ele não veio para ser servido, mas para servir. No segundo dia, nós celebrávamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos amou até o extremo, permitindo com que Seu Filho Jesus Cristo morresse numa cruz para nos salvar. Hoje, o terceiro dia, é o dia da espera, é o dia da expectativa, é o dia do silêncio, onde nós aguardamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, a igreja nesse dia permanece fechada, ela estará fechada o dia todo. O sepulcro não está fechado. Hoje, nós iniciamos no entardecer desse dia, a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, onde antecede o dia da Páscoa, onde já para nós já é Páscoa. Nesse dia, teremos o acendimento do Sírio Pascal. Nesse dia, nós iremos ouvir textos que nos falam sobre a história da salvação, até chegar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, desde Abraão até Jesus, vivo e ressuscitado. Nesse dia, nós iremos batizar os adultos, os catecúmenos, onde eles receberão a graça do batismo, da vida nova. E onde a Assembleia toda aqui reunida poderá também renovar o seu batismo, no qual, no batismo, nós somos também sepultados com Cristo, a fim de que nós possamos também ressurgir com Ele e ressurgir para uma vida nova. E nesse dia, claro, nós já celebramos esta grande verdade de fé. Ou seja, aquele que passou pela morte, Deus o ressuscitou e o tornou vivo entre nós. Que vivamos este dia de espera, de expectativa, mas também já de alegria, porque temos a certeza que Ele vive e Ele está no meio de nós.